A Flipeloo pra mim é de grande importância, porque é uma coisa da Bahia, sobre pessoas da Bahia, uma coisa linda. Eu sou empolgada com a Flipeloo. Fiquei muito feliz com o ano passado e agora estou esperando que esse ano ainda seja mais bonita. É comovente a gente se encontrar com tantos escritores, tanta gente boa. E lembrar Jorge Amado, Zélia Gadai, que esse ano a lembrança de Emília Fraga. Quer dizer, nós temos muita coisa para festejar. E João Baldo, que esse ano veio com patrocinador, ele é homenageado. Uma beleza, estive com a filha dele, tudo muito bonito e eu espero que seja tão bonita quanto foi a do ano passado. E sua participação? Eu vou participar de uma mesa redonda com Paloma sobre gastronomia, Paloma, Dadá e eu, que eu não sei o que vai dar. E vai ter também o lançamento de um livro meu, cartas de dor, cartas de euforia. Muito obrigada.